O homem é uma natureza filósofo Começo por dizer que o homem é uma natureza filósofo. Dada a sua sede, tira a procura do saber. Portanto, o homem é um ser filósofo. Dado este princípio, a África não foge do contexto. Temos realmente a nossa filosofia política, a nossa filosofia africana. É isso, não é? É uma nossa filosofia africana. Dentro da cultura banto, gostaria de fazer aqui a missão, a obra do doutor Severino Ngoenha. Das independências às liberdades. Que é uma filosofia africana, título de referência. Contexto angolano, nós temos a nossa. Por exemplo, os pensamentos ou adagio dos mais velhos. É uma filosofia. É uma filosofia. Também temos que reconhecer aquilo que disse aqui o doutor Ashmoen. Angola é um mosaico cultural. E isto faz com que cada grupo étnico tenha a sua filosofia. A sua filosofia de vida, claro. Mas aqui chamar a atenção que os grupos étnicos regem-se pela moral. Chamo a atenção. Quando se está falando de cultura é moral. Porque o princípio da ética remete-nos à reflexão e à filosofia. E os grupos étnicos são grupos que regem pela moral, pela tradição oral, material ou então escrita. E nós temos, de facto, a nossa filosofia. Agora, também é importante chamar a atenção. Se vende-se ali um peixe falso de que a primeira universidade surgiu em Bolonha. É mentira. Surgiu em África, no Egito. Agora, tem que chamar a atenção a isso aqui, né? Como é que chama-se essa universidade? Como é que chama-se? De Alexandria. Por exemplo, Pitágoras. Quando fala dos catetos opostos e adjacentes. Quando faz a análise daquela pirâmide do Egito. Estudaram aqui Tales. Então, é um falso peixe assumir que Bolonha foi a parteira das universidades. Então, a própria África em si tem realmente filosofia. Agora, falta o que? Escrever. Escrever muito pouco e nós estamos... Não faz parte da cultura africana. Escrever. Escrever não faz... Sim, nós somos mais em transmissões orais. 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 Agora, temos que escrever porque senão estaremos fazendo... Retiram-nos o poder. Sim, sim. Retiram-nos. Sim, sim. Dizia o... Há uma ciência agora que chamam de preguiçologia. Pode chamar do reino da ciência. Pregiçologia. Temos que escrever assim porque as fontes materiais têm mais relevância do que as fontes orais. Dizia... Dizia o doutor... O doutor... O doutor... Digamos... O falecido diretor... Doutor... Padre Cassange. Padre Cassange. Padre Cassange. José Santos Cassange. José Santos Cassange, né? Repensar o homem no século XXI. Ok. Ele dizia... Ele dizia que precisava fazer... um estudo sobre, por exemplo, a feitiçaria. A feitiçaria é algo cultural. Não é? É algo cultural. Por isso que a feitiçaria não se resolve nos tribunais. Não. O doutor Chimunco não... Não... É você? Não se torna advogado de um feitiçário. Então... O seu portado não reconhece. Não reconhece. Então ele precisava fazer um estudo, materializar, escrever algo sobre feitiçaria. Não faz parte da nossa cultura escrever.